Quem passar pela rua Lima e Silva até a uma hora da tarde desta Sexta-feira Santa vai poder conferir a 18ª Feira do Peixe de Novo Hamburgo. Seu Loiri precisa segurar com as duas mãos para mostrar o grande peixe que comprou ainda vivo. É porque é um peixe fresquinho, né? Tu já pega uma coisa de qualidade e é um peixe fresco, né? Vale a pena. Vale a pena comprar. A gente escolhe o peixe fresquinho, né? Vale a pena comprar. Estão reunidos 75 piscicultores. Este ano, pela primeira vez, a Feira do Peixe de Novo Hamburgo acontece no centro da cidade, em frente ao receptivo turístico. Mais um motivo de grande expectativa para as vendas serem boas. Seu Leonardo espera comercializar cerca de 1.400 quilos do produto. Eu trouxe carpa capim, prateada, tilapia, pacu e um pouquinho de traíra, mas traíra que eu trouxe além de tudo. 46 toneladas do alimento. Essa é a expectativa de vendas na Feira do Peixe de Novo Hamburgo este ano. E aqui a procedência é garantida, já que boa parte dos produtores são piscicultores locais, que fizeram a despesca na última semana. O pessoal pode vir aqui fazer a sua compra porque eles vão ter origem do produto. Quer dizer, esses peixes, a maioria deles, são cultivados pelos agricultores familiares aqui de Lomba Grande. Então, eles são cultivados e são trabalhados num sistema de produção que nós chamamos de produção orgânica, né? Onde nenhum resíduo químico entra nesses tanques de produção, né? Geraldo cria peixes há cerca de um ano. Ele espera vender em sua primeira feira como piscicultor cerca de 500 quilos de carpa. A gente quer buscar um produto diferenciado. Até dois anos o nosso projeto é montar uma agroindústria com processamento de pescado. Então, vender filés de tilápia, carpas e outros peixes nativos da região. E se você gostou da ideia de comprar os peixes fresquinhos direto dos produtores de Lomba Grande, pode aproveitar o serviço em outras épocas do ano. O consumidor pode vir, mesmo nesse período agora, e quando não for Semana Santa, procurar os agricultores lá de Lomba Grande e fazer também as suas compras, né? E fazer as suas reservas, digamos assim, de peixes com os agricultores. Além da Rua Lima e Silva, outros dois locais recebem a Feira do Peixe simultaneamente até a uma hora da tarde de sexta-feira. No bairro Canudos, a feira está montada na Praça Centenário, em Lomba Grande. Ela fica na Avenida João Aluízo Algaia, número 1238.